Olá meus amados, hoje é dia 4 de abril e é com muita alegria que nós estamos reunidos aqui neste canal para juntos darmos mais um passo no nosso projeto Diário Espiritual da fé, continuamos hoje com Deus falando para Santa Catarina, expliquei tudo isso para aumentar a chama do teu desejo santo, aumentar a chama do nosso desejo santo, dentro de mim e dentro de você tem que ter um fogo queimando, que se chama desejo de santidade, eu há anos temos, há mais de 20 anos eu falo, eu quero ser santo, eu quero corresponder a esse pedido, esse chamado de Deus, só que às vezes a gente enfraquece, a chama fica apagadinha, então Deus está falando, você precisa aumentar a chama do teu desejo santo, isso tem que arder dentro de nós, eu quero ser santo, eu quero ser santo, é Deus nos pede isso, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito, sede santos, a primeira vocação de nós batizados é a santidade, expliquei tudo isso para aumentar a chama do teu desejo santo, tua compaixão e dor por causa da condenação eterna dos homens, desejo que a caridade te obrigue a abraçar-te comigo em lágrimas e suor, naquelas lágrimas que brotam da oração humilde e contínua, oração humilde e contínua, a nossa oração ela tem que ser humilde e tem que ser diária, tem que ser 24 horas, tem que ser orar e sem cessar, no nosso trabalho, no nosso fazer, no nosso lazer, no nosso descanso, todos os momentos, a nossa oração tem que ser humilde e contínua, e que não me são oferecidas com ardentíssimo desejo, não, e que me são oferecidas com ardentíssimo desejo. Quero que além de ti, muitas outras pessoas, ao ouvir tais coisas, sejam levados a orar, obrigando-me a usar de misericórdia para com o mundo e para com a hierarquia da Santa Igreja pela qual tantos suplicas. Olha Deus falando para Santa Catarina da misericórdia, que depois, anos depois, em 1800, aqui é 1300, né, 500 anos depois ele vai pedir para Santa Faustina instituir a devoção à divina misericórdia, mas vejam, quando a gente faz uma oração humilde e contínua, ele está dizendo que ele se torna obrigado a usar de misericórdia para com o mundo e para conosco. Se a nossa oração for humilde e for contínua, for perseverante, Deus é obrigado a nos dar uma resposta. Ele está dizendo, olha o segredo do negócio aqui. Por que você até hoje não alcançou a graça que você tanto pede? Porque você não está rezando com humildade e nem com perseverança. É preciso perseverar e não é perseverar durante uma novena ou durante os 40 dias de uma quaresma, é perseverar durante anos, como Santa Mônica, que rezou por 30 anos pelo seu filho, Agostinho. Como deves recordar, afirmei que escutaria vossos pedidos, confortar-vos-ia nas lutas, faria frutificar os vossos desejos, enviando pastores bons e santos para a reforma da Santa Igreja. Diz-se que não é pela guerra, pela espada e pela crueldade que isso acontecerá, mas com a paz, a tranquilidade, as lágrimas e os suores dos meus servidores. Eis a razão porque vos coloquei a trabalhar por vós mesmos, pelos demais cristãos e pela hierarquia da Santa Igreja. Quanto a vós mesmos, deveis praticar as virtudes. Olha Deus falando de novo das virtudes. Deveis praticar as virtudes. Quanto aos outros e à hierarquia, dareis bons exemplos, ensinareis, oferecereis orações contínuas e praticareis o bem, segundo o modo como expliquei. Já que todo ato bom ou mal se realiza no próximo. Quero que sejais úteis aos outros. Prática das virtudes e ser úteis aos outros. Tal é a maneira de produzir desfrutos em vossa vinha pessoal. Como é que eu vou produzir frutos na minha alma? Quando eu praticar as virtudes, quando eu tiver uma oração humilde e contínua e quando eu for útil ao meu próximo. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto